A inflação é um indicador que mede o aumento geral dos preços das mercadorias e serviços em um determinado período. Quando a inflação está alta, isso significa que o poder de compra do trabalhador é reduzido, já que os produtos se tornam cada vez mais caros. Com a queda da inflação, os trabalhadores podem sentir uma diferença no orçamento familiar. Isso significa que o trabalhador passa a ter mais poder de compra e é possível adquirir mais produtos e serviços com a mesma quantia de dinheiro. Além disso, a queda da inflação traz outros benefícios indiretos para os trabalhadores. Com a economia mais estável, empresas tendem a investir mais e contratam mais funcionários, gerando assim mais empregos e oportunidades para os trabalhadores. É importante ressaltar que a queda da inflação é o resultado de um conjunto de fatores, como o controle dos gastos públicos, a melhora na gestão econômica do país e a redução da taxa de juros. Por isso, o governo do presidente Lula continua trabalhando para manter a estabilidade econômica e promover o desenvolvimento sustentável. Um governo do povo, pelo povo e para o povo, é um governo comprometido com o poder de compra de quem movimenta a economia, o trabalhador. Feliz dia dos trabalhadores e das trabalhadoras.